Olá a todos, isso é Yeri Bienvenue, sejam bem-vindos à nossa aula de conversação de hoje. É aula de conversação com os meus alunos ativadores, cada dia eu tô chamando uma pessoa diferente, com um perfil completamente diferente, pra fazer uma aula de conversação individual com essa pessoa por aqui. E a ideia é que vocês acompanhem essa aula. Então, eu não vi ainda se a Isabel tá aí. Isabel Lopes, diga-me, coucou, se vocês estiverem por aqui, s'il te plaît, que hoje é a nossa ativadora, que eu vou apresentar pra vocês. Então, se ela me falar, coucou, je suis là, eu vou saber. Regarde toi, que ce que j'ai, Júnior. Isa, 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 é você, né Isa? Vamos lá. Vamos chamar a Isa, e aí só explicando como vai acontecer. É uma aula de 30 minutos, e eu vou conversar com a Isa 100% em francês. Cucu, Isa! Salud! Salud a ti! Salud! Bom dia! Eu só vou terminar aqui de explicar pras pessoas como que acontece, então eu vou fechar os comentários, tá pessoal? De vez em quando eu posso abrir os comentários, mas por enquanto eu vou deixar os comentários fechados, porque o nosso objetivo é uma aula de conversação aqui com a Isa, que é a ativadora. E pra gente começar, só conta um pouquinho, Isa, que turma você é, isso eu já sei, porque já me passaram, minha equipe já me passou tudo certinho, mas conta aqui, de que turma você é, quantas aulas de conversação você já fez e em que módulo você está. Eu sou da turma 17. Começou? É, eu comecei o módulo 7. Parfait. E ainda não fiz aula de conversação. Primeira, da vida. É a primeira. Super, maravilha. Estou querendo marcar semana que vem, mas ainda não agendei. Tudo bem, tranquilo. Então, vamos lá, vou passar para o francês. Então, Isa, tu habitas onde? Tu habitas em que cidade, no Brasil? Sim, eu moro em Campinas, em São Paulo. Então, você é minha vizinha. Eu moro em São Paulo, então nós moramos muito perto. Sim, muito perto, muito perto de São Paulo. E o que você faz em Campinas? Sim, uma hora. Uma hora. Então, você trabalha, você estudia, o que você faz? Eu sou enfermeira. Eu trabalho no hospital. D'accord. O hospital especializado em oncologia pediatria. Oh lá lá! Oh lá lá! Então, você é infirmiira. Em francês, é com a letra I. Infirmiira. Ok. Infirmiira. Infirmiira. É um trabalho muito importante, muito delicado. E, eu imagino, muito difícil também. Sim, é totalmente a dizer a mesma coisa. É bem, é difícil, mas eu penso que... Primeiro de tudo, eu adoro trabalhar com os filhos. E, eu pense que... On aprende... On a oportunidade de... Apprendre... La... Resignification... Se diz? Resignification. Oui, tu peux dizer. Resignification. Resignification. D'accord. Resignification. de la vida, de la morte parce que donc je pense que de certaine manière je peux regarder la beauté dans la souffrance oui, oui je comprends la beauté j'imagine qu'il y ait des moments très délicats d'adieu de vie encore dans la mort dans le reste de la vie c'est un travail très important très beau, bravo et tu as quel âge ? je suis 29 j'ai 29 ans j'ai 29 ans et tu as toujours travaillé dans cette spécialité ou non ? vous pouvez répéter s'il vous plaît ? oui, bien sûr tu as toujours travaillé depuis que tu as commencé à travailler comme infirmière tu as commencé dans cette spécialité ou tu as travaillé ? non, je commence je ne sais pas dire UTI soins intensifs soins intensifs soins intensifs comment se dire ? néonatal néonatal toujours travaillé avec les enfants donc néonatal on dit néonatal aussi donc les nouveaux-nés les petits bébés urgence exactement donc tu as toujours travaillé avec les enfants ou les bébés et le début de la vie et le risque du début de la vie oui mais je préfère oncologie pédiatrique et pourquoi ? parce que de traitement le traitement le traitement le traitement est beaucoup long est très long est très long et j'aime de comment comment je dire contact contact plus long avec les enfants le contact plus long avec les enfants exactement est plus long avec les enfants et j'aime des des contacts avec avec est-ce que tu as accompagné dans mon blog et dans mon podcast la lecture d'un livre qui s'appelle Oscar et la Dame Rose non non tu vas adorer parce que c'est l'histoire d'un petit garçon qui a 10 ans et il a le cancer et l'histoire c'est l'histoire en réalité il va mourir et tout le monde sait qu'il va mourir mais personne n'arrive à dire à ce petit garçon qu'il va mourir et il sait qu'il va mourir il est à l'hôpital et il y a une femme qui s'appelle il l'appelle la Dame Rose qui sont tu sais ces vieilles dames qui vont visiter les hôpitaux j'imagine que tu sais ce que c'est une vieille personne une vieille dame qui visite l'hôpital pour rendre pour aider les gens les patients et alors la Dame Rose c'est un personnage comme ça et c'est la seule personne et il adore la Dame Rose et c'est la seule personne qui lui dit la vérité un jour il demande s'il va mourir et elle lui dit oui tu vas mourir et elle croit en Dieu elle croit en Dieu tu comprends ce que ça veut dire elle croit en Dieu elle est croire en Dieu c'est croire dans l'existence de Dieu 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 tu sais ce que c'est ? ok oui donc Mamie Rose croit en Dieu et Oscar qui est le personnage principal ne croit pas mais Mamie Rose lui dit que s'il écrit des lettres à Dieu il ne va pas vivre mais il va mieux supporter la fin de sa vie et alors le livre est composé par les lettres que Oscar écrit à Dieu pendant le dernier mois de sa vie c'est très 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 beau c'est beau tu vas adorer ce livre comment ça s'appelle ? il s'appelle Oscar c'est le nom du petit garçon Oscar et la Dame Rose Oscar et la Dame Rose je vais je vais ouvrir les commentaires juste pour écrire Oscar et la Dame Rose Oscar quoi ? et la Dame Rose ok oui voilà Oscar et la Dame Rose tu vas le trouver dans mon podcast j'ai lu le livre entier et dans mon blog tu trouves les lettres donc tu peux lire et écouter en même temps magnifique c'est une très très belle histoire très 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 belle je pense que tu vas aimer et en plus parce que c'est un peu il y a le médecin il y a les enfants il habite à l'hôpital et les autres enfants n'ont pas le cancer mais ont d'autres maladies très graves donc il y a la relation entre les enfants il y a les infirmières donc c'est tout un quotidien que je pense que tu vas reconnaître et c'est exactement ce que tu as dit c'est la beauté dans la fin de la vie voilà alors oui Isabelle pourquoi tu apprends le français est-ce que tu as un objectif spécifique ? je n'ai pas un objectif spécifique spécifique il y a un long temps que je je veux je veux apprendre le français le français juste parce parce que juste non juste parce comme ça c'est dit ? juste parce que oui juste parce que juste parce que ok juste parce que j'aime j'aime étudier étud j'aime étud étudier ? j'aime étudier ? j'aime étudier j'aime étudier Outre langue Je parle Anglais Bien Mais il y a longtemps que Je n'étudie pas Je n'étudie pas Que je n'étudie pas Une autre langue Ok Je n'étudie pas Autre langue D'accord Et tu es déjà J'aime le français Oui Tu peux dire que tu aimes le français Pardon Non c'est bien je t'écoute Ok D'accord Alors Non j'aime le français Je pense que C'est Très doux Langue C'est tout C'est bien C'est une belle langue C'est très bien Et Isabelle Alors tu travailles beaucoup J'imagine Et qu'est-ce que tu fais Dans ton temps libre Est-ce que tu aimes Faire Il y a une activité Que tu aimes Tu aimes faire du sport Est-ce qu'il y a quelque chose Que tu aimes à faire Je J'aime faire du sport J'adore J'adore Surf Mais Il y a longtemps Je ne pratique pas Le surf Surf Wow Oui oui Tu peux dire Faire du surf J'aime faire du surf Faire du surf Faire du surf Voilà Dans ma ville J'aime Je vais faire du pilates Oui du pilates Pilates Ok Comment je veux dire Corrive De la course De la course De la course Je ne sais Je ne sais pas aussi Faire du vélo Faire du vélo Faire du vélo Voilà Tu aimes donc Beaucoup de sports différents Le surf Le pilates Le vélo La course Beaucoup de sports D'endurance Je pense que c'est des sports Pas de Le pilates C'est différent Mais la course Le vélo Le surf C'est des sports De déplacement De mouvement Oui C'est intéressant Et avec qui Tu as appris A faire du surf Qui t'a appris A faire du surf Je Tu sais ce que c'est Ce que je demande Qui t'a appris A faire du surf Par exemple Moi je t'apprends A parler français Qui t'a appris A faire du surf Un ami Ton père Ta mère Isabelle Qui t'a appris Qui t'a appris Qui t'a appris A faire du sport Ah Non Je Je ne sais pas Pas simple Tu n'as pas appris Encore ça C'est maintenant Non Ah le passé Je n'ai pas appris Appris Passé Oui J'ai appris Dans Dans l'école L'école Le surf De Ah d'accord D'accord E O Don Quelle Plage Tá travando Aqui É engraçado A sua imagem Fica as vezes Dando umas travadinhas Mas eu acho Que não é a minha internet Talvez seja a sua Não sei Mas tá dando pra ouvir Oniva Vamos lá Pode ser Se pra você Não tiver Muito ruim Agora travou Legal Ui Voltou Voltou nada Trava e volta Trava e volta Vous pouvez entendre Voltou Moi Oui Je peux entendre Voltou Oui Oui Ok Non Votou Voltou Alors Tu as appris Tu as appris A l'école de surf Oui Maintenant Oui Tu as appris A l'école de surf Dans quelle plage A quelle plage Tu es Malé Je pense que 18 17 18 Ah Alors tu me réponds A quel âge Je t'ai demandé A quelle plage Guajah Ah Pardon Etamambouka Mais il y a beaucoup de vagues C'est difficile à Etamambouka Non? Oui Il y a grandes Comment je dis Des grandes vagues Oui Ondes On dit vagues Mais quand C'est très Grande Je 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 Comme je veux dire Je Évitave J'évitais J'évitais Je passais Je laissais passer Les grandes vagues Je laisse passer Tu peux dire Je laisse passer Les grandes vagues Je laisse passer Du coin De Vague 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 J'habite avec Avec mon père Ma mère Mon père D'accord Et dans ta famille Il y a d'autres personnes Qui travaillent dans la santé Quelles sont les professions De ta famille Ma mère Est professeure D'infirmière Ah elle est professeure D'infirmier Wow Ma professeure Ta professeure Wow Elle a été On dit Elle a été Ma professeure Elle a été Ma professeure Elle a été Ma professeure Voilà Wow Et ton père Quelle est la profession De ton père Et ton père Quelle est la profession De ton père Je ne sais dire Technique Mécanique Technicien En mécanique Technicien En mécanique Tu as écouté ? Non Pardon Technicien Non t'as un problème Technicien En mécanique Technicien En mécanique Technicien En mécanique Ise É a sua internet Isa Que tá Tá travando Será ? Que a minha Tá cheiona Aqui Oi Tá ouvindo ? Voltou Tá travando Você sabe Se é a sua Internet ? Você sabe Se é a sua Internet Eu acho Que eu vou tentar Sair e entrar De novo Pode ser ? Bom Claro Sim, sim Pra arrumar Pode fazer isso E agora Não tá vindo O vosso Eu vou tirar você Pra você Entrar de novo Enquanto a Isa Não está Deixa eu ativar Aqui os comentários E a gente vai Conversando aqui Um pouquinho Eu não vou dar Feedback ainda Da Isa Mas voltar A explicar Pra quem Entrou depois Que a Isa É uma A Isa É uma Ativadora Então ela entrou Na nossa Última turma No mês De novembro Acho que foi novembro E ela tá no módulo Sete do curso E essa é a primeiríssima Aula de conversação Da vida dela E coitada Tá travando A internet toda Espero que Volte Isa Assim que você voltar Você me avisa Fala cucu de novo E eu te chamo Novamente E aí vocês que estão aqui Como é o nome Do livro O livro chama Oscar Eladam Rose Esse livro Tá no meu podcast Tá no meu blog Vale a pena Vocês darem uma olhada Tanto no podcast Quanto no blog Eu tô ansiosa Aqui pra Isa Voltar Pra gente continuar Conversando Tá sendo bem massa Ah, voltou Vamos ver Tomara que Tomara que melhore Aqui Eu acho que vai melhore Você também E ele a quel âge Trente Ele a trente anos E qual é a sua profissão Trente anos Design Graphique Designer Designer Grafique Designer Oui Designer Grafique Oui, on peut dire Designer Grafique C'est bien D'accord Donc c'est très intéressant Tu as été étudiante De ta mère Ta mère a été Ta professeure D'infirmerie Très intéressant Ou tu as étudié À Combinas Oui À l'Unicamp À l'Unicamp D'accord Donc elle est professeure Ta mère est professeure Académique Oui Et est-ce que tu as envie D'être professeure Ou tu veux continuer Dans la pratique Je ne sais pas encore Mais j'adore Recherche Recherche Ou recherche J'adore la recherche Ça veut dire Eu gosto de pesquise Oui Ok La recherche J'adore la recherche Et Je pense Oui Je pense J'ai envie De Ah non Mais je ne sais pas C'est Je J'ai envie De Professeure D'infirmière Je ne sais pas encore Parce que Il y a Opportunités D'autres Autres Comment je dis Domaine Domaine D'autres domaines Domaine Comme Biologie Oui La biologie D'accord Tu sais que J'ai une élève Professeure Il est Infirmière Et Professeure Oui Et professeure Super Super Je vais te raconter Une chose Il y a Beaucoup Opportunités Oui J'imagine Dans le réseau De santé Il y a Beaucoup D'opportunités Dans le Brésil En dehors Du Brésil Au Canada Par exemple Il y a Beaucoup Beaucoup De nouvelles Opportunités Pour le domaine De la santé Tu sais Une curiosité C'est que J'ai une élève Qui s'appelle Alice Qui est Infirmière Et qui Était déjà Mon élève Et mon frère Mon frère Était célibataire Et il est entré Sur Tinder Et il a Connu Alice Et maintenant Alice habite Avec mon frère En France C'est très drôle Et Alice Elle était Infirmière Dans le réseau De recherche Recherche Sur Je sais plus quoi Et maintenant Elle étudie La sociologie Donc une autre chose Complètement différente En France Elle fait des études En France Mais c'était Juste une curiosité C'est une histoire Drôle Une histoire Amusante Très bien Isabelle Très très bien A pesar Dos nossos Entraves De comunicação Por conta Da internet Très très bien Você está Super 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 de parabéns Hoje foi sua Primeira aula E assim Eu sei que Eu tenho falado Para todo mundo Que eu sei que Não é fácil Entrar aqui ao vivo Você saber que Tem gente assistindo Às vezes dá Uma vergonha Maior Do que Uma aula individual Normal Mas você foi Muito muito bem E eu fico Realmente impressionada Que hoje tenha sido Sua primeira aula E você nunca tinha Feito francês antes Começou a travar De novo Você já tinha Feito francês antes Isabel? Não Nunca fiz Nunca fiz E você não sabia Nada de francês Nada Em novembro Mas assim É Não Nada Mas eu Eu entendi bem Assim O método Essa chave Que você Liga Né É O inglês Eu já fiz Por muitos anos Eu terminei O avançado Em 2011 Mas assim Eu lembro de Destravar O inglês Me jogando Mesmo Sem Me preocupar Tanto com a gramática Apesar de Na minha escola Até que Nesse sentido Era boa Que não Não pegavam Tanto na gramática Era mais a conversação E você Aos poucos Compreendendo Né Mas era a coisa De você Ver filmes Sem agenda Ouvir música Entender um pouco Da linguagem Do cotidiano Eu fazia isso Com o inglês Eu realmente Percebi Esse Destravamento E Mas não sei Eu Meio que assim Eu fiz no automático Sem pensar muito E daí Quando Porque no caso Eu já tinha Feito o curso Já tinha Completado Mas aí no francês Eu nunca pensei De inglês Desde o início Sabe Não sei porquê E daí quando Você falava E tendo Tantos materiais Isso É Isso No inglês Mas Eu não pensei De fazer isso Logo de início Quando Aprendendo uma língua nova Então Vocês estão me ouvindo? Tá travando Tá travando Sim Aqui a gente Tá te ouvindo É Eu acho que Isso ajudou muito Assim Então É Eu Não Fiquei Assim Porque acho que assim Na língua materna Você Aprende ouvindo Depois você vai entender Por que você fala Daquele jeito Né É meio rio Então E acho que é isso Que vocês ensinam Muito Exato E realmente ajuda Exato Porque É isso Quem fica achando Que precisa primeiro Entender pra depois Falar Cara Essa pessoa vai ficar Muito frustrada No caminho Porque tem coisa Que a gente nem sequer Entende Racionalmente A gente precisa entender Na prática No dia a dia No uso E realmente Queria te dar os parabéns Porque dá pra perceber Que imagina Em sete semanas Vamos falar assim Semanas São módulos Mas cada módulo Liberado uma semana Você tá falando assim É muito Muito legal Saindo do absoluto zero Isso me mostra Que você tá Aplicando o método De verdade Você tá ativando O seu francês E é óbvio Que tem algumas coisas Pra eu trazer Aqui pra você A maior parte delas Eu fui corrigindo aqui A medida que você Tava falando Mas alguns pontos Pra você Preparar atenção Uma coisa que é Bem comum Que é falar Je suis 28 ans Muita gente usa Porque a gente Pensa em português Eu estou com 32 anos Eu estou com E a idade Em francês A gente só pode falar A idade Com o verbo avoir Então essa Essa é a primeira coisa Que eu tenho pra te falar Você mesma se corrigiu Quando a gente tava falando Mas só pra você Lembrar Depois Engraçado até Porque foi um Reels Que eu fiz hoje Eu tô aprendendo A fazer Reels Não sei fazer Reels Galera E eu fiz o Reels Que é um formato Aqui do Instagram Que é explicando A diferença entre Très Très Bocou E isso é uma coisa Que é legal de você Dar uma olhada Porque por enquanto Você ainda tá confundindo Você falou Eu não lembro Eu não lembro mais a frase Mas você usou Bocu e era Très Ou você usou Très e era Bocu Regra geral A gente usa o Très Quando aquilo que a gente Tá falando Que a gente quer falar Muito tal coisa Essa tal coisa Não pode ser contada Não tem quantidade Da coisa Não dá pra eu contar Um, dois, três, quatro Normalmente Portanto Para sensações E sentimentos E é Sensações e sentimentos Por exemplo Se eu falo assim Eu tô muito feliz Eu tô muito triste Eu tô muito cansado Eu tô com muita fome Então aí a gente vai usar o Très Je suis très contente Je suis J'ai très peur Né Eu não posso contar Quanto medo eu tenho Quanto feliz eu estou E aí Para as coisas que são contáveis Você usa o Bocu Então você fala Por exemplo Eu tomei oito cafés Eu sempre uso o mesmo exemplo Mas eu tomei oito cafés Aí você vai falar Je suis beaucoup Do que é fê Eu tomei o café Tá trabalhando Tá Ih, caiu Será que ela tá aqui Gente, todo dia à noite Tá dando esse problema Tomara que ela tenha ouvido A minha explicação Vou repetir só rapidinho Então Très É o que a gente usa É É o que a gente usa Para coisas que não são contáveis E Bocu Para as coisas que são contáveis Depois dá uma olhada Lá no Reels Que eu criei Que vocês vão ver Que eu tô aprendendo A fazer Reels E tô tentando explicar Essas coisas Isa Outro ponto Que você É um ponto também Todos os pontos Que eu tô te falando São coisas bem comuns É o verbo Étudier Em francês Ele é escrito Com a letra I Étudier Étudier Né Tem esse I E por isso Quando eu conjugo A gente fala Je tu di Tu étudier E le tu di Eu pronuncio O I Forte Porque eu só vou tirar o ER E mudar o final Então isso é um erro também Bem comum Então assim Eu anotei esses três erros E anotei também uma coisa Que é legal de você E todo mundo saber Como a gente tava com problemas De internet aqui Da sua internet Tá oscilando Essas E como a gente tá falando Online aqui Essas frases são Bem interessantes Da gente sempre saber Então como que eu falo Voltou Caiu Travou Essas coisas em francês São super úteis De vocês saberem Então Tu es là Né Como que eu pergunto Para as pessoas isso Tu es là Tu m'entends Você tá me ouvindo Je ne t'entends pas J'ai des problèmes de conexão Então são frases úteis Né Eu chamo elas de frases Coringa E são frases super úteis Da gente ter no mundo De hoje em dia Mas de novo Apesar da Isa Não estar aqui E vamos ver se ela Se você tá aqui Isa Eu queria só que você Entrasse de novo Vamos tentar uma última vez Pra você contar Como foi a experiência Pra você Tá Mas Sabloque Jana Sabloque É com ccd Mas realmente A Isa está de parabéns E é o que eu falei Isso me mostra Que ela está ativando O francês dela Que ela tá Tendo contato com o francês Todos os dias Como ela mesma disse Variando os estímulos Seguindo os módulos E essa história De se jogar Ela não está temendo Ao medo Ela não está temendo Os erros Desculpa Vamos tentar aqui Uma última vez Só pra ouvir Como foi pra ela A experiência Eu vou ficar quietinha Só deixar E Refuser Vamos tentar mais uma vez Não sei se vai rolar Vamos ver se rola Bora Isa Espero que você tenha ouvido tudo Ouvir Ouvir Não ouvi Como foi pra você A experiência De fazer a primeira aula De conversação Olha Eu tenho que agradecer A quem deu início A essas aulas Porque eu acho que Me deu mais coragem Acho que a primeira Que eu vi Foi a Jana Ela foi a primeira Não foi? Foi a primeira Você é a quarta pessoa Que participa Depois da Jana Aliás, Jana Você é uma fofa Não sei se ela está assistindo Mas Eu achei assim Tão legal Que Ela se jogou E Todas as pessoas Que apareceram aqui Como você falou Não tem problema errar Ninguém Está vendo isso Então daí Eu fiquei com vontade Também De De fazer E logo Mandei a mensagem Para participar Então isso me deixou Mais tranquila Porque às vezes O nervosismo Em excesso Também A gente trava Às vezes você sabe E eu fiquei um pouco nervosa Também Não vou falar que eu não fiquei Que eu fiquei Mas depois Você vai relaxando E E vai dando certo Muito legal E é muito legal Saber que Essa atitude É uma atitude Que Eu espero que Ela inunde Todos os ativadores E as ativadoras Porque É contagiante O que a gente tem falado Muito Eu e o Paulo Da ambiência Onde você circula Com quem você circula Você aprender francês Com pessoas Que estão fazendo Esse movimento De se jogar De sair da sua zona De conforto Mesmo que às vezes A pessoa não seja Exatamente da mesma turma Que você Mas A gente Vocês são uma família Vocês são a nossa família Vocês fazem parte A nossa família Então Ver outros ativadores Que estão no mesmo processo Fazendo isso É incrível E tenho certeza Que estimula muito Vocês É verdade Alguém falou Que você parece Alessandra Negrini É verdade Parece mesmo Nossa Nunca me falaram isso É verdade Então Parabéns Parabéns Olha que legal O pessoal Estou falando Nossa Se nervosa Se ela falou Que estava nervosa E falou bem Imagina quando tiver calma E principalmente Pessoal Imagina Com a frequência Disso Essa que é uma coisa Importante Não é que eles tem A maior parte aqui do pessoal Fez uma única aula Comigo aqui ao vivo Mas A ideia é chamar gente Que já fez aula Gente que não fez aula A Denise já tinha feito aulas Cada um tem o seu processo A gente tem que se comparar Com nós mesmos Não com os outros Os outros tem que servir de estímulo A gente vê outras pessoas Com outras dificuldades Ou as mesmas dificuldades E a gente querer ir atrás E principalmente É a frequência disso Que vai fazer a diferença É a frequência e o método Então parabéns Isa E eu não sei se está travando de novo Porque estava meio complexo Acho que ele está travando de novo Eu vou até te tirar daqui Será que eu te tiro? Ou você está ouvindo? Se você preferir sair Você me fala Está travando eu acho Está travando Isa? Aí, voltou? Voltou Eu estou te vendo Eu só quero que você consiga me ouvir Se fer E eu tenho certeza Que essas lives Tem ajudado muito As pessoas também Perfeito Eu tenho certeza Que essas lives Também tem ajudado Muitas pessoas Não só com esse estímulo Mas também a aprender Uns com os erros dos outros De repente a gente vê Algo que a gente não erraria Ou algo que a gente erraria Então Parfait E vai lá ver o livro Do Oscar E la dama rose Que você vai adorar esse livro Depois me conta O que você achou Eu anotei aqui Super Super Bravo Isa E agora eu estou Eu vou ficar Eu vou te tirar da live Para você ficar tranquila Mas eu vou responder aqui Algumas dúvidas Que surgiram E se tiverem dúvidas Perfeito E se tiverem dúvidas Para isso Vocês escrevem aqui E eu não consigo te tirar Você que tem que sair sozinha Porque não tem o Não tem o x aqui para mim Você tem que apertar Bisu Isa Eu vou ler Bisu Perfeito Pessoal Tem gente perguntando Se Duolingo ajuda Por exemplo Qual que é a diferença De você participar De uma situação real De comunicação E o Duolingo É que o Duolingo Fala umas frases Tem uma aluna minha Que fala Cara O dia que o Duolingo Me fez falar Eu sou uma maçã Ela achou meio bizarro E resolveu Procurar outra forma De aprender O Duolingo é um jogo Então ele te mantém Em contato com a língua Bem básico E para você aprender Pegar um pouco de vocabulário Mas ele não te faz Formar frases Por exemplo Tá bom Júnior Está perguntando A partir de que módulo começa A gente sugere Que a partir do quinto módulo Os ativadores Agendem a aula de conversação Como teve o período De recesso Ela está no módulo 7 E não tinha feito ainda A aula de conversação Mas provavelmente Ela falou que vai pegar Na semana que vem Então Essa turma específica Que pegou esse período Do recesso Ia começar um pouquinho Mais tarde As aulas de conversação Mas a gente indica Que a partir do quinto E aí Alguém perguntou também A frequência das aulas Você tem aulas A cada 15 dias De conversação em grupo E tem a possibilidade De escolher aulas individuais Suani quer entrar no curso Precisa participar da grande missão E esse é o meu convite Para vocês Se você quer ativar o seu francês Se você quer conseguir falar Como a Isa Em tão pouco tempo Em apenas 7 semanas Que ela está fazendo Sem nunca ter falado antes Imagina isso Você daqui a 7 semanas Está falando desse jeito Às vezes vocês acham Que é totalmente impossível Mas eu tenho certeza Que a Isa Talvez pensasse também Cara 7 semanas Eu não vou estar falando O que a gente faz Em 7 semanas Mas o tempo passa assim Né 7 semanas não são nem 2 meses Você parou para pensar nisso? Então Enfim Eu vou contar tudo sobre O nosso programa fechado Durante a grande missão Francês Ativo Que vai começar no dia 25 Falta então um pouquinho Mais de uma semana Para a gente começar Então no dia 25 Ao dia 31 É um evento 100% online 100% gratuito Não tem desculpas Você precisa Se abrir A essa possibilidade Para você ver A sua vida Se transformar Porque Olha a Isa falando Não achei que seria rápido mesmo Que maravilha Terei as minhas duas aulas De conversação Semana que vem Perfeito Juju Sim Os ativadores estão respondendo As dúvidas de vocês Inclusive ativadores Quando vocês respondem Põe aqui Eu sou ativador E aí responde Porque ajuda As pessoas a saberem Que vocês têm A informação correta Né Mas É isso Minha gente Espero que vocês tenham gostado Olha a Nath Que participou também Outro dia da aula A Jana A Denise Todo mundo que participou Está aqui Incrível Para começar Elisa Como fazer Participar Da grande missão Francês Ativo Que é esse evento 100% gratuito E online Que eu falei Se vocês não conseguiram Fazer a inscrição A gente viu A gente viu Hoje Que estava Com um pouquinho Deixa eu Até verificar Uma coisa Eu acho Que meu site Caiu De tanta gente Que está se inscrevendo Deixa eu ver Se é isso mesmo Logo antes de entrar Na live O Paulo me falou Que parecia Que tinha caído Vamos verificar Caiu mesmo Aconteceu Alguma coisa Que meu Meu site Caiu Saiu do ar Mas daqui a pouco Vai voltar Então o que você pode fazer Para garantir Me manda uma mensagem No direct Que a partir de amanhã Assim que a gente Resolver esse problema Ou assim que a gente Resolver esse problema A gente consegue mandar Para você o link Para você se inscrever Na grande missão Se comprometa Manda essa mensagem Agora mesmo para mim Então sai daqui E já manda a mensagem Na minha mensagem direta Aqui no Instagram Tá bom? E não esqueça Amanhã 7h47 da manhã A gente vai ter O nosso encontro Aqui do Café Veclizar A gente se encontra Amanhã Um grande bisou Muito obrigado Isa E Atré